E aí galera, beleza? Aqui é o Farol Gadoche, galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, cara, eu vou trazer para vocês uma partida de H1Z1, modo solo, cara. Onde a gente está jogando bastante de H1Z1. E, cara, espero que você goste do vídeo. Se gostar, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Lembrando a você que, cara, eu estou jogando muito de H1Z1. Gosto muito da H1Z1. E, cara, vale a pena você conferir esse vídeo e todos os vídeos que eu vou trazer para vocês daqui para frente, galera. Que eu só vou trazer, ó, vídeo top, malandrão. Eu só vou trazer vídeo show de bola. E vale a pena você assistir, não aquele vídeo que você entra lá e o cara não mata nada e só se esconde, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês agora não vai ser uma partida tão boa. A vista das outras partidas que eu vou postar no canal. Então, deixa aquele like, se inscreve e é nóis, beleza? Então, vamos que vamos. Eita lasqueira, só o paraquedas. Tá molhado hoje, hein? Você é doido, você é doido. Eita, a arma bugou. Vamos, vamos. Você é doido. Aqui você é doido Eu acho que deu um tiro, não sei de onde, mas deu um tiro Achei Até esse cara também, fazer 2 kills O que vai cair Precisa de um drop desse Precisa de um colete Vai cair? Onde que vai cair? Ali! Ali! Aqui vai cair algum. Aqui vai cair. Aqui vai cair. Eu acho que a gente vai cair, mas eu vou lá. O que é que eu vou morrer? Nossa, que redshot lindo! Nossa! O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O red daqueles, hein? Agora ele estava de colete. A causa dele é que ele não estava de capacete. Tomou um red... 10 bales, estou deixando as balas de 12, hein? Redshot lindo foi aquele menino! Você é louco! Gostei, galera! Ele é limpo. Pegar um cara que está ali atrás daquela pedra. Vou levar só para levar mesmo. Está brincando... Não pode ser brincadeira, não? Está bem que tem outro colete logo aqui do lado. Não pode ser brincadeira. Não pode ser brincadeira. Não pode ser brincadeira. Vai ficar camperando. Doido para você descer e para os caras te matar. Para ali sozinho, a pé, ó. queijar pode ser brincadeira? É bem-vindo, vamos lá. Estranho... É o próximo vídeo. É ele. Vamos lá, vamos lá. Tô de cueca Dei um cara ali em cima de 1.40 Olha que é esse cara aqui que tava com 1.40 O cara aqui devia estar com 1.40, disse que morreu Queria pegar um loot desse cara Peguei 1.40, tem 6 balas O que é a gente? Peguei um covo em algum lugar pra matar alguém Ferrei todinho Queria andarнее Frio Dei um cara ali Marocila Perseja Marocila Tchau, tchau. O carro. Muito carro, cara. Um lugarzinho desse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso aí, galera. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito, não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. Like no vídeo, beleza? Falou.